Aqui é Marcela Trope, eu sou servidora do estado de Minas Gerais, trabalho na Assembleia Legislativa e quando eu soube da pandemia do coronavírus, eu fui tomada por uma grande ansiedade em saber como que as coisas iam desenrolar. Justamente para dividir essas angústias e para compartilhar informações verdadeiras, eu criei um grupo de WhatsApp aqui na cidade, para a sociedade civil, em que todos os dias, às 18 horas, a gente compartilha um boletim com a atualização dos casos na cidade e no estado e também com as principais notícias. Eu sou uma inquieta que muda o mundo. E você?